Alô, fera! professor Eduardo Alves na área, voltando para a nossa revisão e voltada para o SSA 2, o vestibular da Universidade de Pernambuco você sabe, você fez o você participou do vestibular o ano passado durante as nossas aulas durante as nossas revisões, você percebe que a questão textual, a textualidade ela está presente em toda a prova então há muitos textos você vai precisar ler textos literários e não literários como também existem questões gramaticais são poucas questões gramaticais? sim, eles colocam poucas questões gramaticais agora, normalmente ele usa o verbo haver no sentido de existir ele trabalha isso na concordância verbal, então é importante que você dê uma olhada também em concordância verbal no emprego da crase assim como no emprego da pontuação então são conteúdos gramaticais, são poucos porque eles exploram mais a questão semântica a questão do sentido a questão da interpretação do texto atrelado com a parte literária na literatura você evidentemente vai fazer uma grande revisão a revisão sobre o romantismo o romantismo em verso e em prosa a primeira geração do romantismo a segunda geração e a terceira e também o realismo, o naturalismo o parnasianismo o simbolismo então vai revisando esses conteúdos que certamente você vai se deparar na prova da Universidade de Pernambuco eu selecionei o texto a gente vai trabalhar esse texto o texto não literário a gente vai trabalhar essa questão da interpretação a gente vem a ritmo de leitura e também trouxe aí uma questão que envolve aí a concordância concordância verbal vamos lá mas antes eu vou fazer uma pergunta aqui a minha amiga Joyce né minha amiga Joyce Joyce você trouxe o gato hoje Joyce, seu gato ele está por aí ele está por aí o texto o texto, Fera é exatamente esse daí profissões de futuro é um texto que tem uma temática bem interessante profissões de futuro faz a leitura do texto mas antes não esquece de fazer a leitura da fonte que eu sempre venho falando durante as nossas aulas que é muito importante essa leitura para você se situar é o texto que foi produzido por Elias né Elias Caziz disponível no site ele coloca o site normalmente é um site e ele coloca lá opinião artigo de opinião ó se é o artigo de opinião ele já está no gênero textual e o artigo o autor ele vai colocar o ponto de vista dele então esse é um texto dissertativo argumentativo prevalece aí vai prevalecer o ponto de vista do autor a opinião do autor então na fonte ele já está dando o gênero textual consequentemente o tipo então a UPE normalmente trabalha uma questão que envolve tipologia né tipo de texto aquela questão dos textos narrativos descritivos o texto dissertativo expositivo o texto dissertativo argumentativo como é esse caso e o texto injuntivo esse texto aí ele coloca profissões de futuro ainda na fonte profissões de futuro o acesso foi 10 de julho de 2014 é um texto adaptado porque realmente é um pedaço do texto é um fragmento vamos dar uma olhada no que ele diz aí esse texto é um texto bem interessante uma temática que ele fala profissões de futuro você fera que já está começando a pensar qual é o curso que eu pretendo fazer no próximo ano já vai se preparar com o vestibular a conclusão de ensino médio e aí você vai começar a pensar já na área de atuação esse é um texto bem interessante ele diz o seguinte ele diz assim esse tema sempre nos traz reflexões e incertezas seja para orientar investimentos seja para orientar os nossos filhos veja que o primeiro período ele é sempre marcante então sempre destaca esse primeiro período nunca houve consenso a respeito do futuro das profissões olha o título aí então eu você na hora da prova percebeu que é uma passagem importante já destaca porque as informações se renovam a cada três meses fazendo de nós um novo ser completamente diferente a cada seis meses tornando-nos velhos entre aspas e ultrapassados em curto espaço do tempo se não nos atualizarmos constantemente ele fala da atualização essa atualização constante porque senão nós ficamos ultrapassados aí ele continua segundo parágrafo as profissões fundamentais nos dias de hoje não existirão daqui a dez anos e as que tornarão de primeira necessidade nem foram inventadas ainda nem foram inventadas ainda não mudarão apenas as profissões mas a maneira de se trabalhar criando-se nicho e sub nicho de emprego sub super e ultra especialidades de uma mesma área gerando mega profissionais altamente qualificados mas absolutamente carentes de uma formação mais completa seja científica seja cultural fera a medida que você for lendo o texto vá observando os elementos coesivos na coesão a coesão que é muito cobrada principalmente na prova do SSA 2 os tipos de coesão ele fala muito da coesão referencial que é aquela que é retomada através de pronomes através de um adverb não é? através de sinônimos também mas existe a coesão sequencial a coesão sequencial ela 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 é marcada aí pela presença principalmente das conjunções então a medida que você for lendo o texto perceber uma conjunção destaca esse conectivo porque é a questão certa na prova e a medida que você for destacando alguns conectivos vá procurando saber pelo contexto textual o valor semântico o sentido desse conectivo então as conjunções elas eles são articuladores elas servem para fazer conexões ela vai ligar termos de uma oração elas podem elas ligam orações elas ligam períodos e até mesmo parágrafo então nesse trecho aí nesse parágrafo ele usa aí o mas então esse mas é uma conjunção que você conhece né? desde o ensino fundamental esse mas aí estabelece uma ideia de oposição agora tenha muito cuidado porque se vier né? a palavra também logo depois do mas mas também passa a ter ideia de soma de adição então tem que perceber o contexto tem que saber o que realmente o autor quer dizer então esse mas aí eu posso substituir por porém ó mas absolutamente carente de uma informação mais completa porém contudo todavia a Universidade de Pernambuco a UPE ela está usando ela não está usando mais esse nome conjunção adversativa ele diz assim destaca uma oração ou destaca o conectivo ele diz assim pode-se afirmar que o termo em destaque né? que a conjunção em destaque que o termo em destaque estabelece uma relação semântica de de oposição então falando em oposição é adversidade em contradição é adversativa eles chamam também né? que eu acredito que na prova eles devam trabalhar ou adversativa ou a concessiva que é adverbial todas as duas estabelecem ideias opostas eles chamam isso de ressalva então se você pegar na prova né? um conectivo ele diz aqui a lista e aquele conectivo está estabelecendo uma ressalva uma ideia antitética isso é uma conjunção adversativa ou concessiva como eu falei que a concessiva são conjunções que ligam orações subordinativas então ó aí existe o mas existe também seja científica seja cultural seja uma coisa seja outra os conectivos eles vão estabelecendo as relações de sentido você tem que ficar bem atento a esses conectivos no terceiro parágrafo ele diz o seguinte o médico oftalmologista que é um especialista veja que é um especialista ele joga entre vírgulas então isso é uma pergunta que ele poderia fazer na hora da prova o termo entre vírgulas aí é um aposto explicativo ou é uma oração subordinativa adjetiva um adjetivo explicativo veja que ele diz que é é o verbo se é verbo é uma oração então nós estamos diante de uma oração subordinada adjetiva explicativa então o médico oftalmologista que é um especialista veja que esse que é um conectivo é não é uma conjunção mas é um pronome relativo o pronome relativo está retomando aí médico então aquele que ali eu poderia dizer o seguinte o médico o qual o médico o qual é um especialista ok então fica atento porque outra coisa ele poderia perguntar o seguinte como eles trabalham no SSA 2 pontuação emprego da vírgula ele poderia tirar aquele trecho e perguntar o seguinte se a supressão das vírgulas se a retirada das vírgulas mudaria o sentido sim porque se eu fizer a retirada das vírgulas deixa de ser uma explicação e passa a ser uma restrição uma oração subordinada adjetiva restritiva assunto que você já estudou durante todo o ano durante nossas aulas então seguindo já divide sua área com subespecialidades o de retina o de catarata o de glaucoma e outras patologias de cirurgia a tal ponto que um dos melhores especialistas chegará a tratar de qualquer distúrbio ocular com muita facilidade mas será incapaz de prescrever os óculos ou um colega incorreto assim vai acontecer com a engenharia com a odontologia com direito e outras profissões né e mais quando um jovem ingressava na faculdade de direito sabia se seria advogado hoje em dia entram para descobrir a que carreira abraçarão seja policial seja de diplomata seja fiscal e quem sabe havia advogado mesmo na essência jurídica com a revolução da inteligência artificial muitas áreas tenderão a se fundir como por exemplo a medicina a engenharia e a informática nascendo a engenharia de tecidos engenharia genética programadores de gêneros no quarto parágrafo ele diz com a mesma velocidade que se formarão esses novos profissionais também também deverão continuar estudando fazendo pós-graduação tornando-se polivalentes profissionais híbridos e preparados para exercer várias e múltiplas atividades dentro do seu campo de ação os cursos mais concorridos nem sempre são os melhores os de melhores perspectivas futuras e podem fazer com que esses jovens saiam das faculdades para aumentarem o número de desempregados o certo é que na velocidade com que anda esse planeta as informações se renovam a cada três meses fazendo de nós um novo ser completamente diferente cada seis meses tornando-os tornando-os velhos e ultrapassados em um curto espaço de tempo se não nos atualizarmos constantemente veja que texto interessante uma temática boa você fera você já está começando a pensar em algumas profissões como direito é um exemplo a própria medicina fica atento a isso aí então vamos lá é um texto dissertativo dissertativo sim argumentativo o autor ele se posiciona ele vai defender um ponto de vista dele então a primeira questão diz o seguinte o texto um defende veja quando ele diz defende imeretamente ele já está dizendo que isso é um texto dissertativo dissertativo argumentativo porque quando o autor ele escreve defendendo uma tese de ponto de vista são argumentos então no comando ele já está dizendo que o texto é dissertativo argumentativo se porventura ele vier com uma questão uma próxima questão pedindo a tipologia o comando dessa questão já responderia é um texto dissertativo argumentativo predominantemente então ó o texto um defende fundamentalmente a ideia de que a ideia principal que ele quer fundamentalmente veja o que ele coloca ele diz o seguinte letra A a extinção iminente de certas profissões justifica-se pela pela formação precária e pela busca de compensações financeiras veja só a extinção iminente essa palavra iminente existe a palavra iminente e eminente presta atenção você pode confundir isso na hora de uma prova iminente o I eminente são palavras que são parecidas na escrita e na pronúncia a gente chama de anônimas palavras parônimas iminente significa prestes a acontecer eminente elevado então B vamos lá letra B o texto defende a ideia de que as novas tecnologias tem representado uma influência decisiva sobre a escolha profissional dos jovens brasileiros tecnologia ele coloca como referência dá uma olhada lá na letra C na letra C ele diz o que se os jovens devem ficar atentos para as altas taxas de desemprego em determinadas carreiras profissionais só que isso aí não é ideia central do texto não é ideia central do texto na D ele diz o exercício profissional sofrerá mudanças radicais diante de um cenário que se modifica cada vez mais com mais rapidez o texto diz que a cada 3 meses nós ficamos o que ultrapassados e que novas profissões irão surgir que profissões também irão se fundir então o exercício profissional sofrerá mudanças radicais diante de um cenário que se modifica cada vez mais então essa letra D ela vai contemplar o texto como um todo então é certamente a resposta na letra E vê o que ele diz na letra E profissões como medicina engenharia e direito são campeãs na preferência dos jovens em virtude da tradição veja se eu marcar essa daí eu vou marcar o que eu acho eu não vou marcar conforme o autor conforme o propósito comunicativo do autor eu vou errar a questão então a resposta dela realmente é a letra D o exercício profissional sofrerá mudanças radicais diante de um cenário que se modifica de forma cada vez mais rápida é a resposta da questão eu vou mostrar aqui uma questão para você eu tinha falado sobre concordância a questão de concordância presta atenção concordância verbal é um assunto que sempre sempre frequenta a prova da Universidade de Pernambuco seja no SSA 2 seja no SSA 3 quando falar em concordância que você durante todo o ano assistiu as nossas aulas e percebeu esse conteúdo e é um conteúdo realmente muito importante também para a produção textual para a redação porque se você comete um erro de concordância você vai falhar nos elementos linguísticos na gramática como também vai falhar na falta de coerência então quando você comete um erro de concordância você é sendo incoerente essa questão 3 diz assim assinale as proposições a seguir no que se refere às regras de concordância verbal e nominal dá uma olhada nessa questão eu fiz questão de passar para essa questão aí porque é um assunto como eu falei que sempre sempre está presente viu o que ele diz no item 1 alguns profissionais da saúde acham que com o trabalho em equipe estará resolvido todos os problemas falando em concordância verbal você vai lá e destaca o verbo destaca o verbo quem é um verbo estará resolvido pergunta ao verbo o que é que estará resolvido estará resolvido todos os problemas todos os problemas estará resolvido ou estarão resolvidos então alguns profissionais de saúde acham quem é que acham alguns profissionais de saúde houve a concordância entre o sujeito o verbo e o sujeito mas não se na segunda oração quando ele estará resolvido o que é que estará resolvido todos os problemas houve um erro de concordância estarão resolvidos então o item 1 é falso o item 2 ele diz sabe-se que uma fonte de ansiedade e problemas são a insatisfação com a vida profissional são ele usou o verbo no plural só que ele tem que concordar com o núcleo do sujeito que é fonte então uma fonte de ansiedade e problema é a insatisfação com a vida profissional então o item 1 e o item 2 erro de concordância verbal no item 3 ele diz fontes seguras defende quem é que defende? fontes seguras defende no passado havia menos profissionais havia o verbo haver no sentido de existir impessoal terceira pessoa de singular obrigatoriamente o item 3 está verdadeiro então aí está a concordância está correta no item 4 ele diz a verdade irrefutável é que falta aos profissionais de saúde mais condições para o trabalho em equipe o verbo é falta o que é que falta aos profissionais de saúde? mais condições então mais condições falta ou faltam? faltam então houve um erro também de concordância verbal então o item 1 o item 2 e o item 4 estão com a concordância falha a erro gramatical de concordância a resposta o item 3 resposta letra D estão corretas né a concordância então só no caso só no item 3 a resposta é exatamente essa daí ok? então veja voltando quando for trabalhar a questão que envolve concordância verbal eles colocando na prova alguma questão de concordância verbal fica ligado aí na relação do verbo com o sujeito identificou o sujeito vai lá e procura o núcleo desse sujeito e o que é que acontece? muitas vezes a Universidade de Pernambuco em questões de concordância eles invertem o posicionamento normalmente vem o primeiro que abre o período é o sujeito para vir o predicado o que é que eles fazem? eles invertem eles jogam o sujeito no final da frase no final do período para que o leitor né o candidato confunda não perceba a presença do núcleo do sujeito então fica atento verbo sujeito núcleo do sujeito se os verbos forem pessoais como o verbo haver no sentido de existir na indicação de tempo também ele só pode ficar no singular o verbo fazer o verbo fazer na indicação na indicação de tempo decorrido também é impessoal e tem sido a pessoa de singular voltando aqui a questão 2 ele diz o seguinte o texto 1 apresenta algumas perspectivas sobre o futuro das profissões assinala a alternativa que sintetiza adequadamente sua ideia principal sobre esse tema se você marcou a letra D na primeira questão o exercício profissional sofrerá mudanças radicais diante de um cenário que se modifica de forma cada vez mais rápido não pode errar essa daí essa daí diz o seguinte A o futuro dos profissionais no cenário atual está cada vez mais ameaçado pelas novas tecnologias ele está colocando isso aí como a síntese da ideia principal na B diz assim V certas certas áreas como a de direito passarão a oferecer uma maior variedade de possibilidades de carreira ele está muito restrito ao direito mas ele só fala no direito ele coloca o direito como um exemplo isso aí está como uma ideia secundária e não vai contemplar não vai ser a síntese do texto então aí bem você já descarta então fica atento não são questões difíceis precisa só ler com atenção C haverá união de áreas distintas com atividades mais específicas e profissionais mais versátiles pode ser essa daí pode ser pode ser mas vamos lá vamos ver o restante D diz assim só sobrevivirá no mercado de trabalho profissional que exercer uma das novas profissões do futuro e a letra E as profissões com melhores perspectivas de sucesso sempre serão as mais concorridas do mercado o texto aí ele não fala essa daí não a resposta está exatamente na letra C haverá união de áreas distintas que é uma passagem que ele fala no texto ele diz no texto exatamente o que que ele fala no texto que irão existir uniões a união com por exemplo a medicina a engenharia haverá união de áreas diferentes distintas com atividades mais específicas e profissionais mais versátiles ele até exemplifica ele coloca lá um médico um oftalmologista que vai ser um especialista em córnea ou em cirurgia são partes específicas então a resposta dessa questão exatamente será aí a alternativa a letra C então responde exatamente o que ele pede assina lá a alternativa que sintetize adequadamente sua ideia principal sobre esse tema então veja que a segunda questão e a primeira elas estão muito ligadas então se você acerta a primeira questão não pode errar a segunda elas estão bem relacionadas e ela está dentro da temática da ideia central do texto e essa ideia central está exatamente também na questão da síntese textual então fera Universidade de Pernambuco não é uma prova complicada prova de linguagem de língua portuguesa literatura não é uma prova difícil requer muita atenção e leitura tá e na hora da prova tranquilidade para você marcar alternativa com convicção ok deixe um grande abraço sucesso vai revisando até a próxima e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti